bom dia meus amores olheu aqui de novo hoje nós vamos fazer banana milanesa ok então vou passar os ingredientes e vamos dar início à nossa receitinha aí aqui eu tenho meia dúzia de banana nanica não tão muito maduras uma xícara de farinha de rosca e uma xícara de farinha de trigo cinco colheres de água sal a gosto e dois ovos e aqui óleo suficiente para fritar então agora eu vou tirar a casca das minhas bananas e vou divididas no meio e volto já aí pronto já dividi minhas bananinhas eu gosto delas mais grossas gente só que lá onde eu compro não tem não tinha daquelas grandes grossona que eu acho mais bonita que elas olha só são fininhas mas aí como tinha só dessas peças eu comprei assim aí agora aqui vamos colocar o sal e as cinco colheres de água aí vamos dar uma leve batidinha pronto aí agora já tá batida aqui aí agora vamos pegar e vamos passar assim e vamos passar as bananas aqui na farinha de trigo e vamos passar no ovo acho que não tinha necessidade de eu colocar tanta água né gente exagera exagerei um pouco desculpa aí pode colocar só três colheres é aí já deu o gafo dentro agora deixa eu pegar outro gafo aqui aí vamos passar bem aqui no ovo molha bem no ovo aqui e vamos passar na agora tirar daqui do ovo e passar na nossa farinha de trigo e vamos passar na a gente eu amo eu como todo dia com banana não importa a comida eu amo comer com banana aí e vamos passar para cá gente eu amo eu como todo dia com banana não importa a comida eu amo comer com banana aí só que não não faço vegetal aqui só que não faz todos já é a minha usa que não fazって então é aí vamos passar aqui na farinha deixa eu pegar um pratinho para colocar um painado dentro ai, deixa eu pegar um pratinho para colocar o um painado dentro aí Lux e aqui empanamos aqui passamos a minha farinha de rostri e colocamos aqui Uma mão é bem melhor, que não faz tanta sujeira, assim. Muito fácil, né? Não tem segredo. Não tem segredo de fazer banana milanesa. Aqui não tá bem panadinha. Aí eu vou fazer isso com todas as minhas bananas. Empanar todas. Pronto, já estão todas empanadas as minhas bananas. Agora eu vou fritar. O óleo já tá esquentando aqui. Tem um papel, toalha, aqui num prato. Aí o nosso fogo aqui já tá, o fogo aqui, o óleo já tá bem quente, né? Aí vamos colocar aqui as nossas bananinhas. E quando nós colocarmos, a gente já bate o fogo, que é pra não queimar, gente. Pra não queimar e não ficar crua por dentro. Ok? Aí já baixei aqui o fogo. É pra dar tempo, cozimento e dourar, né? Mas não abaixa tanto, que é pra não, também não encharcar de óleo. Mas pra encharcada, vamos colocar aqui. Vamos dar uma viradinha nessa. Deixa eu virar, né? Pronto. Primeiro, já são dois. Olha só. Deixa eu virar essa carne aqui. Aí não abaixa muito o fogo, que é pra não ser encharcada e ela ficar crocante, gente. A cascinha de fora. Tá boa. Aí agora a gente aumenta o fogo. Dá uma aumentadinha no fogo. Coloca um fogo médio, que é pra não abaixar a temperatura. Aí vamos colocar o restante da nossa panama. Vamos dar mais uma aumentadinha. E vamos deixar dourar e vir jogando óleo, assim, sobre as notas do banano. Agora o óleo deu uma esfriada. Então a gente aumenta o fogo. A gente aumenta o fogo. A gente aumenta o fogo. Vamos com a banana. Vamos virar esta, vamos virar. Já está pegadinho. Está dando prazer direitinho aí. Olha só. Virar. Se ele está muito quente também, ela começa a desfazer. Olha só. Vou abaixar o fogo novamente e vou terminar de fritar as minhas bananas. Olha só, para vocês verem como não ficou encharcada de óleo e elas estão crocante. E eu vou provar para vocês verem. Vou mandar beijinho para algumas pessoas que eu anotei o nome, ok? Então, aqui eu vou mandar um beijinho para algumas pessoas que eu anotei o nome. Desde Panamá. Beijo lindinha. Margarete Oliveira. Thelma Santos. Gorete de Souza. Naís Santana. Lenir Santana. Luziane Almeida. Beijo lindinhas. E... Leidiane Macedo da Silva. Patrícia Gonçalves. Valéria Duarte. Maria Lima. Edilânia Cruz. Então, é isso meus amores. E aqueles que eu não falei o nome, peço perdão. Depois eu anoto o nomezinho, tá bom? Então, agora eu vou provar para vocês verem como ficou maravilhosa a minha banana empanada. Ok? Vou dar uma provadinha. Deixa eu provar aqui uma aqui. Maravilhosa Muito bom Divino Muito bom Não sei se aqui é um banana, gente Mas tá maravilhoso Ficou crocante Chega a fazer aquele croque croque na boca E não ficou encharcada Vocês podem ver, olha só Ficou sequinha, não ficou encharcada E é isso, deixar o óleo ficar bem quente Quando colocar, dá uma abaixada pro médio Ok? E quando for tirar, sempre dá uma aumentadinha E jogando óleo Virando de um lado pro outro pra ficar crocante E não encharcada, tá bom? Um beijão no coração de todos Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha do dia E se gostou, dê seu joinha Compartilhe Deixe seu comentário, ok? E inscreva-se no meu canal Um beijão no coração de todos Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau